Alegria Essa onda é minha companheira educadora de limer Estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou 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 Me encomar e buscar alegria Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora Na educadora o bom gosto chegou e parou É nessa onda que eu vou, educadora É nessa onda que eu vou, educadora É nessa onda que eu vou, educadora ZYK 531, ondas médias 1020 kHz ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz Na internet, educadora.am com som digital Nas redes sociais, no Youtube, em todas as plataformas Sempre ao seu lado, educadora, a voz do povo Agora você ouve, vê e segue no rádio, na internet, no celular e no Youtube E faz junto com a gente mais um campeão de audiência Educadora Meio Dia A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas A sua voz, a sua vez Educadora Meio Dia Oferecimento Despachente Novo Mundo Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442 8027 Meio Dia 41 minutos Hoje, quinta-feira 11 de maio de 2017 Então, quer dizer, Nani Camargo Que depois do furto De um celular no gabinete Do doutor Marcelo Rossi Na Câmara Municipal No prédio da Câmara Municipal de Limeira Hoje foi a vez do consultório médico dele Na Avenida Saudade, aqui em Limeira Também ser assaltado É isso? Boa tarde, Nani Boa tarde, Caio Boa tarde a todos Caio, a coincidência maior é que não foi hoje, não Simplesmente foi no mesmo dia Foi na segunda-feira Que o registro foi feito ontem A polícia Mas foi assim Primeiro, por volta das 9h30, 10h da noite De segunda-feira Durante a sessão da Câmara O gabinete do vereador Marcelo Rossi Foi furtado O morador de rua Entrou ao gabinete E levou um celular De um assessor Conforme nós Já divulgamos O rapaz Confessou E foi preso Horas depois Por volta das 11h30 da noite Justamente essa clínica Que você citou Que fica na Avenida Saudades A Clínica Rossi Vários médicos Atuam nesta clínica Inclusive a esposa Do doutor Marcelo Rossi O Marcelo Rossi Enfim Bom, um ladrão Conseguiu entrar pela janela Do banheiro Da clínica Entrou No consultório E levou Um notebook E aí então O registro foi feito A polícia Mas não pelo doutor Marcelo Rossi Por um outro médico Que atua no local Ou seja Dois casos Envolvendo furto E envolvendo O doutor Marcelo Rossi Para que nosso ouvinte Seguidor Espectador Fã Possa entender melhor O notebook Pertencia A que médico A um outro médico Você acabou de colocar Que é uma clínica Onde há muitos médicos Trabalhando Na verdade Não sei se muitos A esposa Do doutor Marcelo Rossi Sim Um outro médico Que atua na clínica As informações Que a gente tem Tem a esposa Tem o doutor Marcelo Rossi E um outro médico Esse terceiro médico É que teve O seu notebook Furtado E aí ele Que registrou O boletim De ocorrência Na delegacia Carlos Alberto E Bruno O doutor Marcelo Rossi É vereador Do PSD Que é o partido Do prefeito E foi vítima Em duas ocorrências Se não diretamente Nessa segunda ocorrência Clínica Que é De propriedade Do doutor Marcelo Rossi Da violência urbana Então É o vereador Na condição de vereador Vereador da base Pode aproveitar Já que está Capitaneando A questão da CPI Da saúde Para quem sabe Capitanear Uma CPI Da segurança Não é isso Bruno? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Caio Boa tarde a todos Acho que não é Não é para tanto Mas sem dúvida nenhuma A atuação dele Como vereador Eu acho que são Primeiro eu acho que São dois casos Que não tem absolutamente Nada a ver Com a atuação dele Como vereador E segundo Que ele pode sim Cobrar Uma melhor providência Aliás melhores providências Do prefeito Mário Botion Do secretário de segurança Porque são crimes Aparentemente simples No caso da Câmara Um morador de rua E um sujeito Que entra numa clínica E leva um notebook É um ladrãozinho É um Não é uma quadrilha É um nóia Então e isso é o que? É consequência De problemas sociais Problemas de base Problemas estruturais Que devem ser Que são de responsabilidade Da prefeitura municipal Então alguma coisa Em algum setor Seja na parte de base Na educação Na assistência social E até na ponta final Que é a segurança pública Tem alguns pontos falhando A prefeitura tem que agir Acho oportuno né Carlos Alberto Conversar com o secretário Da segurança Afinal de contas Ele é vereador Da base do prefeito E relatar essas questões Acho que o vereador Merece ser melhor protegido Disse isso ontem Aqui no programa Os gabinetes Os assessores O vereador em plenário No gabinete Quando circula Pelo prédio da Câmara Municipal Mas essa questão Da Avenida Saudade Virou e mexeu Tem ocorrência Na Avenida Saudade Que é tão bonita né Carlos Alberto É tão agradável Boa tarde Boa tarde Caio Boa tarde a todos da mesa Boa tarde aos nossos ouvintes Eu acho que Sabe eu fico meio em dúvida Se realmente o Bruno Tem razão Dizer ah não tem nada a ver Com o cargo de vereador Porque Coincidentemente Duas vezes no mesmo local Quer dizer Os nóias não costumam Fazer isso né Os nóias costumam Procurar É que um Foi no gabinete dele Na Câmara Foi no mesmo local No gabinete e na clínica Na clínica Na verdade ocorreu Desculpa eu tinha entendido Que era um dos dois No mesmo lugar Então Não Então é um fato comum É um nóiazinho Não acho que Não há assim Agora é claro Nós temos que estar atentos né Porque A segurança Eu particularmente Não concordo Em oferecer por exemplo Uma segurança privilegiada Para ninguém Eu acho que o povo A população Tem o mesmo direito Do que o vereador Do que o prefeito De ter a sua segurança Resguardada Agora Infelizmente né Nós vivemos há muito tempo Já nesta onda De insegurança Que é só no Brasil inteiro né Então É um problema social Sério A gente vê que Infelizmente Lamentavelmente Nós estamos Nós Cidadãos de bens Presos em nossas casas Com as nossas grades Tentando Estar protegidos Por estes nóias Que deveriam sim Estes estarem Por trás das grades Mas Assim Nós continuamos Com a nossa Busca Constante Pela melhoria Na qualidade de vida Sem êxito Infelizmente Eu aproveito Para fazer uma sugestão Ao doutor Marcelo Rossi Que tem Como uma das suas assessoras A nossa colega Érica Samara Uma jornalista Muito competente Que mudou de lado Do balcão Ela estava até Outro dia Na Gazeta de Nimeira Desenvolvendo Seu trabalho Como jornalista Política E hoje Está no gabinete Do doutor Marcelo Rossi Por conta disso É certo Que o doutor Marcelo Rossi Terá Ou pelo menos O trabalho será feito Para que ele tenha Grande exposição Na mídia E é isso mesmo Que ele quer Porque de bobo Ele não tem nada Então Eu faço uma sugestão Ao doutor Marcelo Rossi Que comanda Essa CPI Da Santa Casa Doutor Marcelo Rossi Vamos investigar A segurança pública Aqui em Nimeira Vamos debater A segurança pública Aqui em Nimeira Vamos cobrar Providências Do poder público Com relação A segurança pública Aqui de Nimeira Que fez vítima Um colega seu Que provavelmente Seja um inquilino Seja um inquilino seu Na sua clínica médica Se não for seu sócio Não é isso? É um inquilino do senhor Aí na clínica Onde o senhor Trabalha E trabalha muito Todos os dias Na Avenida Saudade Na região central Na região central de Nimeira Porque as ocorrências Que são relatadas Todos os dias Não dizem respeito Apenas Não dizem respeito Apenas A periferia de Nimeira Dizem respeito Também A região central de Nimeira Então é oportuno Que um vereador Que é um agente público Que é empregado Do povo Que é pago Pelos impostos E os seus assessores Também Que são pagos Pelos impostos É oportuno Que ele fiscalize Todas as áreas Mesmo que não seja Uma área Que ele domine É evidente Que o vereador médico Tem maior Domínio Sobre um assunto médico Algo ligado A saúde pública Mas por que não Investigar Ou cobrar Melhor do que investigar Porque Investiga-se A Santa Casa Porque imagina-se Que houve Desvio de dinheiro Coisa que evidentemente Não aconteceu Mas Então Se não vamos Criar uma nova CPI Se não vamos Investigar Dessa forma Pelo menos Doutor Marcelo Rossi O senhor Sendo do partido Do prefeito Deve ter Livre acesso Ao prefeito Assessorado Por uma jornalista Competente Assessorado Pelo Murilo Do Brigadeiro Que foi quem Teve o celular Furtado Que aprendeu Na escola Do Valmir Caetano Que aprendeu Na escola Do José Roberto Bernardo Que foi assessor Do José Roberto Bernardo Na primeira Legislatura Do José Roberto Bernardo Olha quantos elementos O senhor tem Para mostrar Firmeza Num assunto Importante Pedir ao prefeito Ações Afim de que A Avenida Saudade Fique mais segura O senhor tem Uma clínica médica Mas há clínicas Odontológicas Naquela região Há um velório Naquela região Há um cemitério Naquela região Restaurante Há bares Naquela região Há restaurantes Naquela região Lanchonetes Naquela região Há também farmácias Naquela região Cabeleireiros Naquela região Agência bancária Academia Tem naquela região Escola Escola Naquela região Tem de tudo ali Tem gente idosa Tem gente jovem Tem crianças Moças Rapazes Adultos E ainda tem residências E ainda tem Prédio residencial Ainda tem residências Aquela região Tem o histórico Toda quinta A gente Acaba falando disso Tem o histórico Bar Floresta Naquela região Pois é Não é isso? Tem a casa Doutor Dantas A esposa Doutor Dantas Ainda mora Na esquina Vizinho da clínica Do doutor Marcelo Então é importante Não é? Eu estou exagerando Aqui Bruno É importante sim Tanto A região central Quanto a periferia Nesse caso A região central É uma região Muito importante Uma região de comércio Uma região Você acabou de dizer Com escritórios De advogados Com muitas clínicas Com muitos Estabelecimentos comerciais Precisa de segurança E eu tenho Até porque moro Naquela região também Eu tenho visto Muitos Muitos moradores De rua Inclusive ao lado Da clínica Do doutor Marcelo Aliás uma nova clínica Ficou muito bonita Muito moderna Ao lado tem o IPML Trabalhei ali Por uma época Ao lado do IPML Sempre tem Morador de rua Dormindo ali Então Algum problema Algum aumento No problema social Também não estou dizendo Que é de hoje Está acontecendo E a consequência disso É o aumento da violência Então São pontos de atenção Para o governo Margotion O Educadora Meio Dia Está no ar Meus amigos Minhas amigas Com a Nani Camargo Com o Carlos Alberto Como em todas as quintas-feiras Com o Bruno Bortolã Com a Tayla Ramos Com a Ana Paula Rosa Com o Carlos Gomidi E com o Saraiva do Rádio Eu mesmo Cadê a vinheta do Saraiva? Saraivinha Saraivinha não faz assim Olha essa pena Saraivinha Estamos ao vivo Em todas as Plataformas No rádio No AM 1020 Da Educadora No portal Educadora.am Nos aplicativos Para dispositivos móveis Que você baixa De graça Na lojinha Do seu celular Também no canal Da Educadora No Youtube Educadora.tv E no Facebook No canal Da Educadora No Youtube Atenção No canal Da Educadora No Youtube Atenção Nós vamos sortear Eu estou mostrando agora Dois ingressos Para o jogo decisivo É semana De subir É semana Do acesso Para a Inter A Inter Que está na Série A3 Está a uma vitória Da Série A2 A Educadora Vai acompanhar o jogo Com a equipe de esportes Da Educadora Da Gazeta de Limeira Do Beto Lucato Antes do jogo Tem um programa De espera do futebol Com o Denis Suidedos É um show de palpites Com muitos prêmios Antes do jogo No sábado Vá ao estádio Leve o seu celular Ouça pelo aplicativo Da Educadora Leve o seu radinho De pilha Ouça pelo rádio A Educadora Nós teremos um programa Pré-jogo A transmissão do jogo Com o Edmar Ferreira Com toda a equipe Do Beto Lucato Da Gazeta de Limeira E nós temos Nós torcedores De fazer a nossa parte Vamos encher o Limeirão Vamos levar a nossa torcida Ao Limeirão No próximo sábado Às 7 horas da noite Você chega um pouco antes Compre o seu ingresso E colabora Contribui Para essa subida Da Inter Estou aqui com um par De ingressos No Youtube Da Educadora No canal da Educadora No Youtube Você vai ao canal Da Educadora No Youtube Inscreve-se no canal Educadora.tv Inscreve-se no Educadora.tv Deixe a sua mensagem No bate-papo do Youtube E no final do programa Concorre a este par Vou mostrar mais uma vez De ingressos Para Inter e Monte Azul E também no Facebook Quem compartilha O nosso conteúdo No Facebook Concorre a um kit churrasco Do Açougue do Marquinho Da Avenida Antônio Da Andréia 700 No Parque Nossa Senhora das Dores 100 metros Da APAI Açougue do Marquinho Lá tudo É uma delícia Carnes frescas E desossadas Diariamente Garantia de procedência E qualidade Tem tudo Para o seu almoço De domingo Tem a costela Para fogo de chão E tem tudo Para o seu almoço De domingo Além da linha light Da linha fitness De hambúrgueres E linguiças artesanais Você encontra No Açougue do Marquinho O seu almoço Para o domingo Nhoque Também maionese A farofa caseira Tudo uma delícia No Açougue do Marquinho Que sorteia amanhã Um kit churrasco Para quem compartilhar O nosso conteúdo Pois não Carlos Alberto Só complementando Me permita Caio Na verdade Você disse que nós estamos A uma vitória Do acesso para a Série A2 Mas no fundo Nós não estamos Só a uma vitória Estamos a única chance De ter uma vitória Porque se não ganhar Se não ganhar esse jogo Não adianta ganhar o próximo A chance é neste sábado Então tem que vencer Nesse sábado Então a torcida Precisa ajudar Precisa comparecer Para prestigiar o elenco Para que realmente A gente possa conseguir Esta vitória Que você falou muito bem Neste jogo de sábado Carlos Alberto Tem toda razão A parte triste É que se a Inter Empatar e for para os pênaltis E for derrotada Acabou Segue na Série A3 Ano que vem E se perder em campo Segue na Série A3 Ano que vem Ou seja Tem de ganhar Pode ser até nos pênaltis Mas tem que ganhar De qualquer forma Tayla Ramos Boa tarde Boa tarde Caio Boa tarde a todos Tem uma boa notícia Para quem nasceu Em junho, julho e agosto Começa amanhã O saque das contas inativas Do FGTS Para os nascidos Nesses meses Eu estou na linha Com a Cecília Bonfim Que é superintendente regional Da Caixa Aqui na região E eu vou falar com ela agora A respeito das informações Necessárias Para quem ainda não sabe Se tem direito Ao benefício ou não Boa tarde Cecília Primeiro eu gostaria Que você explicasse Em quais casos O trabalhador pode fazer O saque do FGTS Boa tarde Tarla Boa tarde ouvintes Da Rádio Educadora Quem é que pode sacar O FGTS agora? Os nascidos nos meses De janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto Que pediram demissão Até dezembro de 2015 E aqueles trabalhadores Que foram demitidos por justa causa Esses tem direito ao saque do FGTS A partir de amanhã Cecília Para quem ainda não sabe Se tem direito ou não É possível consultar na internet também Sim Para quem ainda não sabe Que tem direito Basta acessar o site da Caixa www.caixa.gov.br Barra contas inativas Ou ainda Para quem tem um smartphone Baixar o aplicativo Caixa FGTS E poder consultar ali Se ele tem direito ou não Temos ainda Mais uma possibilidade de atendimento Que é através do 0800 726 2017 E vocês esperam Um grande volume de pessoas Nas agências Nesses próximos dias Por conta disso Haverá também plantão No sábado Tem agências em Limeira Que ficarão abertas Nesses sistemas de plantão também? Sim Nesse calendário Para os nascidos agora No mês de junho Julho e agosto Serão beneficiados 7,6 milhões De trabalhadores O valor liberado Para saque 10,8 bilhão De reais É um dinheiro Muito expressivo Na cidade de Limeira Para melhor atender O cidadão aí De Limeira As agências Que abrirão No sábado São A agência Centro Agência Limeira Agência Prada Que fica na rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira Agência Tatuibi Que fica localizada Na avenida Piracicaba E a agência Doutor Trajano Localizada na rua Doutor Trajano O atendimento será Das 9 da manhã Até as 15 horas E até aproveito Essa oportunidade Para solicitar Ao ouvinte Aquele que tiver Essa possibilidade Que faça opção Pelo atendimento No sábado Porque o banco Estará com atendimento Exclusivo Aos beneficiários Que terão direito Ao saque Do FGTS Contas inativas E também Aqueles que puderem ir A partir do horário Do almoço Até as 15 horas Com certeza O fluxo é menor E será atendido Com maior agilidade Cecília E existe um limite De valor de saque Para o caixa eletrônico Em alguns casos O trabalhador consegue Sacar já esse valor No caixa Em outros casos É necessário Atendimento interno Na agência Explica para a gente Qual é esse limite Pois não, Tayla O trabalhador Que tem até R$ 1.500 De saque Por conta Ele pode sacar No autoatendimento Com a senha Do cartão Do cidadão E o número Do PIS Isso é suficiente Para que ele tenha Ali o seu atendimento Finalizado na sala De autoatendimento Para valores Entre R$ 1.500 E R$ 3.000 Por cada uma Das contas Ele pode sacar Com o cartão Do cidadão E senha Nas casas lotéricas Ele pode receber Até R$ 3.000 Com o cartão Do cidadão Senha E documento De identidade Aquele trabalhador Que possui Uma conta Poupança Na caixa O crédito É feito Automaticamente Isso já Ele tem Esse conforto E essa segurança Para que ele Não precise sair Com nenhum valor Do banco E garantir Assim a segurança E a rentabilidade Do seu recurso Para aquele Que tem valor Superior A R$ 3.000 E ainda Não foi creditado Em conta Ele vai contar Com o caixa Onde ele vai poder Receber na boca Do guichê E remeter Esse recurso Para outra instituição Se assim for Da vontade Do cliente Sem nenhum custo Muito bem Nós conversamos Então com a Cecília Bonfim Que é superintendente Da caixa Aqui na região Obrigada Cecília Eu gostaria De complementar Se você me permite Com o horário Antecipado Das agências Amanhã As nossas agências Abrirão Com duas horas De antecedência E o mesmo Acontecerá Na segunda E terça Feira Onde o cliente Poderá ser atendido Duas horas Antes da abertura Normal da agência Eu agradeço E coloco A caixa À disposição De todo Trabalhador Brasileiro Conversamos Conversamos então Com a Cecília Bomfim Superintendente Regional da caixa Obrigada Até um abraço Muito obrigado Cecília Que bom Houve entrevistadas Assim Que falam Com absoluta clareza Com esse tom Didático Pedagogia O professor Me lembrou Carlos Alberto É um empresário Da educação A esposa do Carlos Alberto A Margareth Uma profissional E uma empresária Da educação Nós somos filhos O Bruno e eu De uma professora Mas eu não sei Porque a Nani Também me veio A cabeça Dona Gilza Graff Que sempre nos acompanha Aqui Nas redes sociais Também Dona Elza Silvestre Que fez aniversário Faz alguns dias Dona Elza Dona Elza Não sei se é ouvinte Mas acompanha No Facebook A Dona Gilza É ouvinte Acompanha sempre E outras Professores também Dona Vera Mas aí já é matemática Já é uma outra área Mas também Dona Vera Batistela Dona Vera A Dona Vera Que ensinava inglês E a Dona Vera Batistela Que ensina matemática De todos os dias 1974 Foi o ano Que eu tive aula Com Dona Elza No Castelo Branco Dona Elza É uma instituição Do ensino local Não é? Foi o único ano Na minha vida Que eu tomei Uma advertência Na escola E a Dona Elza Tem um outro aspecto Que é A saúde plena A lucidez A altivez Não é uma mulher Absolutamente ativa Ainda hoje É realmente um exemplo Ela já foi premiada Já recebeu todas As láureas Que ela poderia ter recebido Troféu com Magali Salvo engano Outras homenagens Mas nós rendemos a ela Uma homenagem Agora também Um beijão Para Dona Elza Uma das culpadas Por eu gostar Tanto de história De geografia E uma pessoa Extraordinária Deu aula Para muita gente E ajudou O sucesso O sucesso de muita gente Aqui em Limeira E toda a região Um beijão Uma professora Que consegue ser austera Durona Sem ser grossa Sempre de maneira firme Sempre de maneira educada E proporcionando para nós Naquela época jovens Uma educação Um conhecimento dos nossos limites Que nos levaram a ter Realmente noção De que a vida não é assim Do jeito que a gente quer E além de tudo Engraçada Divertida Beijo para Dona Elza Uma hora e três minutos A Ciro Móveis É a loja de móveis Mais tradicional Mais querida De Limeira Desde 1948 Há quase 70 anos Vendendo tradição Vendendo qualidade Atendendo bem Da Ciro Móveis Toda a linha de móveis Com 15% de desconto Aproveite Na Ciro Móveis Você compra e divide Compra e parcela O pagamento Em até 12 vezes No cartão A Ciro Móveis Tem tudo para mudar A sua casa Deixar a sua casa Muito mais bonita Mudar a sua vida Você muda a sua casa E muda a sua vida Muda o clima O ambiente fica muito Mais bonito Mais leve Mais agradável Na Ciro Móveis Que tem tudo em móveis Mais a linha de móveis Planejados e modulados Você vai a Ciro Móveis Na Rua Boa Vista 35 O projetista faz o projeto Para você E você compra os móveis lá E não paga pelo projeto Uma moleza Na Ciro Móveis Rua Boa Vista 35 A loja de móveis Mais tradicional Mais querida de Limeira Uma e quatro Alecardo Né Carlos Alberto Alecardo É Alexandre Ricardo Uma empresa limeirense Totalmente responsável Credenciada pela CETESB Pelo Ibama Que compra papéis em geral Me ajuda aí No testemunho Plásticos Garrafas PET Caixas de papelão Revistas Livros Jornais velhos Enfim Tudo aquilo que está acumulado Na sua casa E que só oferece riscos Para a sua família Isso que atrapalha a gente Tem sempre lá um cantinho Isso não é bom A Alecardo compra de você Sem falar também Que a Alecardo compra Das empresas Pequenas, médias E grandes empresas Todos os produtos Inservíveis Resíduos Recicláveis Que merecem Uma destinação correta E o melhor A Alecardo compra Paga Gera lucro Para a sua empresa E consequentemente Você também faz um bem Para o meio ambiente Então É uma hora de você Realmente pensar Na economia Pensar em lucrar mais E também colaborar Com o meio ambiente Através da Alecardo 3404-9393 Ou então Alecardo Alexandre E Ricardo Não é isso, Caio? Como você .com.br Alecardo Alexandre Ricardo E o Zé Roberto Que é o pai dos dois Pois é, o Zé Roberto 3404-9393 A Alecardo Vai até você Até a sua casa Até a sua empresa A Alecardo O Zé Roberto É o patriarca Da empresa Patriarca Alecardo 3404-9393 Já que eu estou abusando De você Carlos Alberto Jamais imaginei Lauro Corrêa da Silva 3.160 Próximo ao Anel Viário Jamais imaginei Que um dia Eu iria abusar de você Mas é por uma boa causa Você está sendo abusado Publicamente Para falar Quem está nos ouvindo E vendo Do Manjar do Marquês O melhor bacalhau do mundo Na semana Das mães Eu vou levar minha mãe Para almoçar domingo Porque vai ser um almoço Fantástico Para agradar a mamãe Olha Terá assim Opções Para você Saborear um delicioso Bacalhau Outros pratos também E aquelas sobremesas Aquele pastel de Belém Leite creme Pastel de Belém Pastel de Belém Pastel Como é que chama Que de outro pastel Como é que chama Bruno Pastel de Santa Clara Pastel de Santa Clara O melhor da gastronomia portuguesa Tem aquele bolo inflado Assim Que é lindo Maravilhoso Nesse tamanho Assim Que é um Fantástico Super agradável É um passeio Empório É uma delícia A adega Tem os melhores Rótulos de vinhos Portugueses do mundo Leve a sua mãe Para o Manjar do Marquês Não só no Dia das Mães Leve a mãe Leve a esposa A namorada O namorado Seja lá o que for O amigo O grupo de amigos Para passar horas Muito agradáveis No Manjar do Marquês Da Washington Luiz Quilômetro 154 Em Cordeirópolis Ao lado do posto Exatamente Grau Barreirense Da Rede Grau Do Júlio Do Bruno Massorano Do Gerentão Ricardo Se você quiser pedir em casa Com a mesma qualidade 35569720 Já que eu estou abusando Dos meus colegas Tem aí o Chico Mineiro Falando do despachante Novo Mundo Porque hoje eu estou com Quase nenhuma vontade De trabalhar Estou colocando o pessoal Para trabalhar O Educador a Meio Dia É um oferecimento Do despachante Novo Mundo E o melhor testemunhado Do despachante Novo Mundo Quem faz é o Chico Mineiro Despachante Novo Mundo Excelente atendimento Confiabilidade Segurança de vários anos De mercado Licenciamento Transferência Primeiro emplacamento Renovação da sua CNH E comunicação de venda Tudo isto com parcelamento E até 12 vezes No cartão Ou no cheque Faça uma visita E descubra as vantagens E as facilidades Para deixar sua moto Carro Ou caminhão Com a documentação em dia Rua Luiz Pântano 578 Parque Novo Mundo Em frente à Igreja Menino Jesus Telefone 1934428027 Ou chame via WhatsApp 19974080825 Despachante Novo Mundo Esse Chico Mineiro É bom demais O despachante Novo Mundo Do Reinaldo Pelosi Do Pelosi Também é bom demais Uma hora e oito minutos Intervalo comercial Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No YouTube No WhatsApp O meio-dia volta já Educadora Aproveite o seu FGTS Para apresentar Quem você mais ama Confira as ofertas Que preparamos Para esta semana Vaqueiro Ipanema 24 peças Tramontina Por apenas R$ 39,99 Conjunto de copos Somente R$ 24,99 Torne este dia Mais especial Junte toda a família E surpreenda Sua mãe Com presentes Havan Ofertas válidas Até domingo Ou enquanto durarem Os estoques Na próxima semana Inaugura a 98ª Loja Havan Em Jundiaí, São Paulo Olá pessoal Aqui é o Geraldo Luiz Hoje eu quero falar Para você Sobre o plano De assistência Funeral Bom Pastor Não se deixe enganar O plano Funeral Bom Pastor É um plano regulamentado E não é um seguro É um plano completo Que vai garantir A sua família A assistência E atendimento profissional E qualificado No momento da perda De um ente querido Esse eu garanto Adquira já o seu Ligue 0800-177-227 Bom Pastor Viva tranquilo É hora da decisão Nesse sábado Sete da noite Tem Leão Uma série A2 Tem que ser agora Vamos lotar o Limeirão Inter Versus Monte Azul Vá ao estádio Leve toda a sua torcida O Leão Precisa de você Falta só uma vitória Para o Leão Voltar a série A2 Inter Versus Monte Azul Garanta seu ingresso Antecipado No Limeirão Na Winner Honda Bar Piratininga Esportes Avenida Banca Quarto Centenário E na Casa das Camisas Com sua torcida Vai dar Leão Na cabeça Inter Versus Monte Azul O jogo do acesso Sábado Sete da noite No Limeirão Apoio Educadora Muito mais que rádio Estéreo Som Seus melhores amigos Estão aqui O que você quer A Farmavip tem Anticoncepcionais Com até Trinta por cento De desconto Medicamentos genéricos Com até Setenta e cinco por cento De desconto Isso mesmo Setenta e cinco por cento De desconto Em genéricos E não para por aí Medicamentos populares A partir de Noventa e cinco centavos Noventa e cinco centavos E ainda Medicamento Para hipertensão E diabetes Com preços Muito baixos Consulte a lista De produtos E comprove Barato mesmo É na Farmavip Sua saúde Tem endereço certo Rede Farmavip Para saber qual a Farmavip Mais próxima Ligue 3444-1001 Na Autoescola Êxodos Você tira sua carta completa De carro e moto Por apenas Dois mil reais A Êxodos Divide em cinco vezes No cartão sem juros Ou em quatro vezes Sem juros No cheque Sem consulta Faça a licença Ou a transferência Do seu veículo Em duas vezes Sem juros Parcele seus documentos Atrasados Em até Dezoito vezes Se o seu veículo Foi apreendido A Êxodos Faz a liberação No Detran Autoescola E Despachante Êxodos Avenida Fabrício Vampré Duzentos e sessenta e seis Jardim Ipiratininga Cem metros abaixo Da Igreja Santa Rita Três quatro cinco um Oito sete oito sete Documentação Êxodos É a solução No Facebook Da Educadora Você sabe Tudo o que acontece Em Limeira É informação Em tempo real Todo dia A qualquer hora do dia Aconteceu Tá no Facebook Da Educadora O melhor conteúdo Do Facebook Com textos E vídeos exclusivos É só acessar E curtir Facebook.com Barra Educadora AM Educadora Muito mais que rádio Café Kill É o mais gostoso Mais encorpado Kill O Café de Limeira Vida de mãe puxada A gente dá casa Comida e roupa lavada E recebe o que Em troca Nada Falei pra Marceleira Que eu quero um presente Agora Da Casa de Bahia Um não Vários Se a sua mãe É como a dona Hermínia Aproveite que na Casa de Bahia Tem guarda roupa De casal Fortaleza Com duas portas De correr Espelho E quatro gavetas Por quatrocentos e noventa e nove E dá pra pagarem até onze vezes no cartão Aqui pra você que é ansioso Entra agora no site Compra Amanhã mesmo se retira na loja Porque aí não tem desculpa Neste Dia das Mães A Unimed Limeira Quer incentivar E ver você homenagear a sua mãe É simples Acesse o site Amoremcuidar.com Grave um vídeo E compartilhe com sua mãe Nas redes sociais A Unimed Limeira Acredita na força das relações E assim como as mães Sabe muito sobre cuidar Grave seu vídeo E torne esse dia Ainda mais especial E marcante para sua mãe Acesse Amoremcuidar.com Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o nosso plano Educadora Agora, de volta Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Uma hora e 14 minutos De volta e ao vivo Em todas as plataformas Nessa quinta, onze de maio Tayla Ramos Faz alguns dias Que eu não te pergunto E o tempo Já para o final de semana Final de semana das mães Que se aproxima Pois é, Caio Tem previsão de chuva Para o sábado à tarde Deve ficar mais nebuloso O tempo a partir de amanhã Continua esse friozinho À noite Temperaturas mais altas Durante o dia Até com máximas de 30 graus Ainda no sábado Mas aí à tarde Pode chover E vai esfriar mais Vem uma nova frente fria Aqui para a região Bem típico de outono Por enquanto Mas aí no sábado O frio deve ser mais intenso Continue participando do programa Compartilhando o nosso conteúdo No Facebook Para concorrer amanhã É só amanhã No final do programa Há um kit churrasco Do açougue do Marquinho No Youtube Educadora.tv O canal da Educadora No Youtube Inscreva-se no canal Deixe a sua mensagem No campo do bate-papo Do Youtube E concorra A um par de ingressos Para Inter e Monte Azul Neste sábado Sete da noite No Limeirão O Wilson Bardini Passa por aqui Pelo WhatsApp Da Educadora 992-2251-24 E deixa a seguinte mensagem Para o Carlos Alberto Uma boa tarde A todos aí Da Educadora Do programa Educadora Meio Dia E uma quinta-feira Gostosa Obrigado Wilson Um abraço para você Gostosa Tarde de quinta-feira Uma hora e 15 minutos Vamos às ruas de Limeira Repórter Carlos Gomidi E a sua participação Boa tarde Gomidi Oi Caio Boa tarde Boa tarde a todos Que acompanham O Educadora Meio Dia Na tarde desta quinta-feira Nós estamos aqui No Mercadão Vamos conversar Com Eduardo Ervatim Presidente do Cicomércio Ele que vai falar A respeito da movimentação Do comércio Nesta semana De Dia das Mães E no horário especial Ervatim Amanhã e sábado Comércio Especial então Tudo bem Boa tarde Boa tarde Boa tarde Caio Boa tarde a todos O horário especial Vai no sábado agora Até às 18 horas E na sexta-feira Até às 22 horas O comércio central Fica todo aberto Para atender os consumidores Infelizmente os consumidores De última hora Porque sempre deixam Fazer as compras No fimzinho No dia das mães É na véspera É até no dia Aqui o mercado Inclusive fica aberto No dia das mães Até meio dia O shopping Trabalha das duas Às 20 horas Também No dia das mães E tem ainda Muita gente Comprando presente No próprio dia das mães Em vez de comprar antes Antecipar suas compras Para ter um tempo maior Para fazer pesquisas Mas infelizmente O consumidor brasileiro É assim Ele deixa sempre Para a última hora As últimas vezes Que nós conversamos Você disse que o comércio Estava passando Por um momento delicado O país inteiro Estava passando Por um momento delicado Como é que está o comércio Ele conseguiu Reanimar Reaquecer O que dá para falar Da movimentação No comércio Nessa data Que é a segunda data Mais importante Do comércio Sim O comércio está Melhorando Um pouquinho Não é muito não É que nós tivemos Dois anos De marasmo No comércio 2015 2016 Foi horrível Nós estamos prevendo Uma venda Mais ou menos De 3% a mais Do que o ano passado Não quer dizer Que as vendas Estão aumentando Não Nós estamos apenas Recuperando aquilo Que foi perdido O ano passado Se nós conseguirmos Recuperar Estar estimando Mais ou menos 3% de venda A mais Seria ótimo Porque dá um pouco Mais de estabilidade Nós estamos Com esse compromisso Trabalhando em cima Disso E nós estamos Vendo que o comércio Está melhorando um pouquinho Ainda não é aquilo Que a gente deseja Mas está um pouco melhor E nós esperamos Que nós possamos Atender esses números Vai voltar Se o dia Das mães Dos presentes Caros Ou não? Eu creio Que ainda não Os presentes caros Ainda vão ficar Mais para frente Porque ainda A economia Não está Todo vapor E o povo ainda Está comprando Presentinho mais barato Em torno de 80, 100 reais 120, 150 É mais ou menos A faixa de preço Dos presentes Porque vai ser Para os presentes Para os dias das mães Em que segmento? Segmento Calçados Roupas Confecções Que são Que são Um presente É um comércio É um comércio É um comércio muito bom Está muito bem Preparado Para atender O consumidor E nós estamos Junto com a Cius Comércio Com as compras Premiadas Todas as lojas Que tem o cupom Para os consumidores Podem procurar o cupom Para a gente O cupom Vão concorrer A seis vales Brindes De mil reais E os vendedores Também terão Vale compras De 200 reais Para cada um Então isso aí Incentiva o comércio Nós é uma campanha Que já está sendo Feita há vários anos E o consumidor Já está nas lojas Pedindo os cupons Isso é ótimo Porque a campanha Está boa E o consumidor Está tendo vantagem Em comprar Na cidade de Limeira E Limeira está Bem preparado O comércio de Limeira Está bem preparado Para atender o consumidor Para a gente fechar Repete os horários Amanhã Sábado E também no domingo Amanhã Sexta-feira Vai ser até as 22 horas No sábado Até as 18 horas E o shopping O mercado Estará aberto Até meio dia Domingo E o shopping É até as 20 horas No domingo também Obrigado pela participação E boas vendas Boa tarde Para vocês Eduardo Evartim Presidente do Cicomércio Falou ao vivo Com a gente Na Rádio Educadora De Limeira Repórter Carlos Gomet Uma hora e 20 minutos Muito obrigado Carlos Gomide Eu acabei de ouvir Um áudio Fora do ar Em condições normais Eu ficaria nervoso Em condições normais Eu ficaria nervoso Porque eu disse que Eu disse que Para participar E concorrer aos ingressos Tem de ir No canal da Educadora No Youtube Apenas Inscrever-se no canal E deixar E deixar lá Uma mensagem O Bruno está rindo Mas é O meu momento Saraiva O que a gente explica E o povo parece Agora você vai Momento fofo Momento fofo Porque é uma mensagem Que nos convenceu A todos Então eu vou abrir Uma exceção Carlos Alberto Meninas principalmente Bruno Porque a mensagem Nos convenceu a todos Uma mensagem Que nos tocou A todos Então não vai ter jeito Vamos ouvir a mensagem Que foi enviada Pelo WhatsApp Da Educadora 992-2251-24 Olá Caio Meu nome é João Pedro Ferreira De Freitas Pereira Eu moro aqui No Águas da Serra No número 516 Eu quero muito Ganhar o ingresso Para o Jogo de Leão Para ele poder assistir Com meu pai E com a minha mãe É minha primeira vez Dessa oportunidade Para mim Caio Vai Leão Vai Leão Ganhou Ganhou João Pedro ganhou Um par de ingressos Mas tem um outro Par de ingressos E aí é só no Youtube Não Por favor Não encham a nossa Caixa postal agora De mensagens fofas Porque senão a gente abre Não é Tayla A gente abre uma É porque daí o povo Quer aproveitar o momento Fofo do Caio Pois é Pois é Não esqueçam Eu sou o Saraiva Do rádio Carlos Alberto E Bruno Começar pelo Bruno Me preocupa muito Me preocupa Por que? De Saraiva Para fofa A mensagem Nos deixou mais Nos ganhou Está fácil Bruno Quem é que ganhou ontem Sérgio Moro Ou Luiz Inácio Lula da Silva Que disse entre outras coisas Num discurso Depois da audiência Quero ser julgado pelo povo E não no judiciário Caio Eu acho que quem ganhou Apesar de tudo E você é até mal interpretado Pelo que eu vou falar Por algumas pessoas Que não vão entender E não adianta explicar Mas acho que quem ganhou Foi o Brasil Porque você Assistiu ao depoimento De um ex-presidente da república No banco dos réus Acho que o Brasil Apesar de tudo De toda a crise econômica Institucional Política Ganhou com isso Acho que as instituições Estão realmente funcionando Ministério Público Polícia Federal Judiciário E estão caminhando Agora O Lula é um monstro Da oratória Da capacidade De comunicação Como ninguém Acho que um dos maiores Comunicadores do mundo Podia ter usado Toda essa força Todo esse carisma Para o bem Mas não foi assim E no depoimento Ele Sarcástico Dissimulado Faltando com as informações Com a verdade O tempo todo Mas foi muito bem No depoimento Foi muito bem Só que mentir No tempo todo É um grande Mentiroso É um grande É Não posso dizer Outras palavras Aqui do que eu penso Mas Ele foi bem No depoimento Mas não dá Para colocar Quem ganhou Eu acho Que Se o processo Da Lava Jato Chegou nesse ponto É porque tem muita Prova fática E muita prova Testemunhal Todos os indícios Dessa ação Essa é uma das ações Tem várias ações Que envolvem o Lula Então Acho que tudo Está levando A condenação Do Lula A despeito De ele ter ido bem Ontem Acho que o resultado Não vai mudar Muita coisa O Carlos Alberto Antes da sua opinião O doutor Barrichello Está ouvindo o programa Então Apenas a título De correção Ele pede Para colocar aqui Que não houve Um embate Realmente não houve Um embate Entre Moro e Lula Eu talvez Devesse colocar Melhor a pergunta Quem saiu Vencedor ontem Ou vencedora A operação Lava Jato Ou Lula E ele coloca aqui O Lula é réu O Moro é juiz E os juízes São Inparciais Há um embate Entre o Ministério Público E o réu Eu agradeço Ao doutor Luiz Augusto Barrichello Neto Pelos esclarecimentos O que eu quis dizer Na verdade É que talvez Nós Está um clima de flaflu Espectadores Imaginássemos Que o Sérgio Moro Fosse Descer do salto Fosse ser mais Contundente Fosse propor Esse bate-boca Essa discussão Com o Lula Quando ele fez Cumpriu Como deveria cumprir De maneira Absolutamente Correta O seu papel O papel de juiz Que simplesmente Pergunta Não se deixa afetar Pelas respostas Do réu E também Pelas emoções Envolvidas Ele faz perguntas Para chegar Ao seu juízo Eu particularmente Acho que o Sérgio Moro Talvez fosse Ainda mais Competente Se ele fosse O promotor Porque ele realmente Apesar de ser juiz Tem assim Umas tomadas Muito fortes De que realmente Trazem a comprovação De que O então réu Pode ser um criminoso Então O doutor Barrichello tem razão Ele é juiz É um juiz De mão pesada Exatamente É um juiz De mão pesada Mas acho que ele faz Muito bem O seu papel Sim Mas eu acho Que se ele fosse Promotor O Deltan Dallagnol A força tarefa Faz bem E se ele fosse Promotor Eu acho que ele também Teria uma competência Muito grande Para poder incriminar O ex-presidente Ontem O desempenho Do Lula Como é que você avalia? Olha Um cara que Saiu de Garanhuns Nasceu pelado Sem dente O que ele fez É ter que tirar O chapéu Para o cara Ué Não é verdade? Brincadeiras à parte É claro que Todo mundo nasce Pelado Sem dente Mas ele diz isso Que ele realmente Ele é analfabeto Se você pensar No grau De escolaridade Ele próprio diz O meu primeiro diploma Foi o de presidente Da república Pois é Então Ele realmente É fantástico Uma oratória Fantástica Agora é claro Que eu acredito Confio muito Na inteligência Do juiz Sérgio Moro Que não vai Se deixar levar Por esse tipo De discurso Dessa neurolinguística Que o Lula tem Que convence Tanta gente Ô Nani Nós vimos um velho Conhecido nosso O doutor José Roberto Batóquio Na banca De advogados Do Lula E vimos um Lula Fazendo o que todo Político Todo o corrupto Faz Todo o mal político Todo o cidadão O político Do colarinho branco Quando é pego Faz Negar Inclusive as evidências Caio Lula Foi muito bem Bom na minha opinião Foi zero a zero O Moura Foi muito bem Eu não achava Que ele iria Tornar aquilo Um espetáculo O Moura tem Consciência De todo o contexto Nacional Desse clima Como eu citei De sua fluta É que houve momentos Em que ele subiu O tom Um e outro Depois Dois advogados Do próprio Lula É mas aí o advogado Também Numa sala de audiência Onde me desculpe Quem manda é o juiz O advogado Começa lá Apontar o dedo Na cara do juiz O juiz também tem Que colocar a ordem Na casa O advogado Tem as suas instâncias Para poder Questionar um juiz Para poder Recorrer de uma decisão Enfim Mas ali Achei que foi zero a zero O Lula foi muito bem O Moura Excepcional E o Lula O Caio Como o Carlinhos falou Eu só não vou falar Sensacional Porque daí parece que eu sou a favor do Lula E eu não sou Eu acho que realmente Ele é um mentiroso E não acreditei em nada No que ele disse Mas o faz Com uma competência O Caio A hora que ele olha para o Moura E fala Ô doutor Moura Se o senhor Se tiver algum indício Que o senhor vai Me absolver O senhor se prepare Que o senhor vai ser A pessoa mais odiada Nesse país Aí pronto Não preciso falar mais nada E quando ele pergunta Ao juiz Sérgio Moura O senhor tem mulher? O senhor tem mulher O senhor tem mulher Meritíssimo Porque o senhor sabe Que as mulheres faz E não avisa para nós Né? A mulher faz E não avisa para nós O que faz E a Marisa era fogo O juiz perguntou O senhor era presidente da república Controlava todos os cargos De alto escalão De confiança Você não tinha conhecimento Do que se passava Na Petrobras Ele vira e fala Ô Sérgio Moura É mais ou menos igual Quando a gente tem filho e criança Então não tem filho e criança Ele vai na escola Tira uma nota baixa Ele chega em casa contando Olha lá Fui na escola Tirei nota baixa Ele não chega Você acha que o executivo Ia fazer coisa errada E falar Tô roubando o Lula Tem coisa que a gente não sabe O Lula tava muito bem orientado Muito bem orientado Ponderado Eu não sei se ele é bem orientado Ou se é ele mesmo E é ele mesmo Entendeu? Agora sim Se você for O Caio Vamos tirar as paixões Desculpa a patamento da feira da praia Eu não vou poder ir Vou poder ir Só em direção A mulher dele agora tá morta Com todo respeito Então jogou tudo na Marisa Marisa é um problema E a Marisa não gostava de praia Pois é E a Marisa não pode mais ser ouvida Então foi ela que negociou Foi ela que foi atrás Tripec era muito pequeno Pra uma família de cinco filhos E oito netos E agora uma bisneta Pois é E o Cidinho ali Tá de baia Marisa não gosta de Cidinho Os iPads, né Que o netinho dele de cinco anos Tá sem o iPad O doutor Moro Devolve pro menino Olha o que o Lula falou, Caio Você tá falando do Cidinho Do Fernando Bittar Tem meu nome lá? O Calil Deu uma na Dilma, né Ele deu uma na Dilma Se a Dilma tivesse feito como eu De lidar com os ministros Com os políticos Ela não teria sido Impitimada, né Então quer dizer É, que coisa Agora, as pessoas têm que tirar Caio, tirando o espetáculo Lula Que a gente tá falando Da genialidade Se é que a gente pode falar assim A gente tem que entender, né O conteúdo daquilo, né Caio Ele, cada resposta, né Não sabe de nada Nunca quis apartamento Jogou tudo a culpa na mulher Que já morreu Então, eu acho que foi muito Frutífera para o Sérgio Moro Já começar a ter um juízo A respeito disso Mas que o Lula foi ótimo Ele foi Isso é inegável É realmente um grande comunicador É persuasivo É convincente É um grande líder popular Isso não é a defesa ao Lula, não É um grande líder popular É maior do que o PT Do seu partido É maior do que o seu próprio partido E é fato, minha gente Não fosse tudo isso Não teria sido presidente do Brasil Duas vezes, né Com risco de voltar muito grande aí, né Exatamente Pois é, inclusive ontem No pronunciamento que ele deu depois Do depoimento Ele disse que já pretende Se candidatar à presidência Falou que não teve perguntas difíceis Que não tem perguntas difíceis Para quem quer falar a verdade Então, ele realmente É cara de pau Como diz o Bruno Tem uma oratória muito boa Mas eu acho que o problema É que todo mundo ficou esperando Essa avaliação de desempenho do Lula E houve um fla-flu Como disse a Nani Muito grande, né Um clima de embate As pessoas fizeram aí Movimentos nas redes sociais E era só uma audiência, né E era só uma audiência Então, muitos memes Cada um defendendo um lado Todo mundo acompanhou isso Como se fosse uma final de novela E, na verdade, é um assunto muito sério Apesar do bom humor aí do brasileiro É um assunto muito sério Não é final de novela mexicana É uma parte de um processo Do Ministério Público Inclusive, no início do depoimento O Moro disse isso ao Lula Ele deixou claro Quis esclarecer antes que ele começasse o depoimento Que nenhuma desavença pessoal Entre os dois Iria influenciar no resultado do processo O que vai influenciar no resultado São as leis, né E a investigação do Ministério Público Ele também disse no início Que não é ele que acusa o ex-presidente Sim, o Ministério Público Ele está ali como juiz Então, eu achei interessante Essa colocação dele Porque tem esse clima de embate, né Inclusive, até a capa Da Isto É Dessa semana Eles fizeram uma montagem Com o Lula e o Moro Eles de frente a frente Num ringue Como se fosse um embate Na Veja também Na Veja também Então, todo mundo acompanhou Como se fosse uma luta Mas é uma questão Muito além da questão pessoal Entre Lula e Moro E a culpa da imprensa, né Caio E ele já está No final das considerações do Lula Ele trouxe lá um relatório Provavelmente elaborado pela defesa Falando, olha No Estadão eu tive 580 citações negativas Nenhuma, duas positivas Na Folha eu tive tantas negativas Trabalho de clipagem, né Feito nos jornais Eu tive, ele falou 18 horas no Jornal Nacional Só esse ano Falando mal de mim Estão atribuindo a culpa A imprensa E aí o Sérgio Moro Deu uma maneira Ele falou Lula, a imprensa Não foi a imprensa Que praticou esses atos Que ela veiculou Ela apenas veiculou O que foi feito Veiculou fatos Não é o agente Dos crimes aí Imputados E ele já está Em campanha política E não vai poder ser Condenado por isso Porque não está Provocando isso Ele está fazendo Um trabalho tão forte Tão brilhante Que ele já está Delineando quem é O adversário dele No caso, o Bolsonaro Já está chamando O Bolsonaro de fascista E já dizendo o seguinte Somos nós dois Que vamos lá Pro ringue 2018 E não adianta Vim com essa conversa mole Que o povo Quer um homem do povo E não quer um militar Um general Para a presidência É, confesso que Ainda acho Prematuro Mas ele está em campanha Ele está em campanha O Lula Está fazendo mídia Campanha Mas falta bastante tempo Para a eleição do ano que vem Nós não sabemos Quais serão os atores Dessa eleição Se o Lula Estará solto Ou preso Se estará elegível Ou inelegível Então tem muita água Para passar debaixo Estou preso Ele está contando Com a possibilidade Ele só pode ser candidato Se ele não for preso Se ele não for condenado Se ele não cair no ficha limpa Exatamente Se ele não for condenado Então ele está jogando Com todas as hipóteses do mundo De que ele não será condenado E não vai cair na ficha limpa Na ficha suja Porque se isso acontecer Esse trabalho todo Que ele está fazendo Vai contar pontos para ele Na eleição do ano que vem Uma hora e 34 minutos Você precisa de mais espaço Para a sua empresa Chegou a limer o meu depósito O mais moderno espaço De locação De unidades Boxes Para guardar E organizar Qualquer tipo de bem Na sua empresa Tem documentos E arquivos Móveis E equipamentos Mercadorias E estoque Material promocional Não tem espaço Para eles O meu depósito Tem amplos boxes De 2 até 30 metros quadrados Ou até mesmo Espaço sob medida Se for necessário Você ganha com isso Em comodidade Economia Segurança Praticidade Privacidade E ainda tem No meu depósito Um espaço Com amplas salas De reuniões Para profissionais liberais Advogados Consultores Vendedores Que trabalham em casa Precisam de um atendimento Profissional para seus clientes E empresários Que querem treinar Suas equipes Fazer trabalhos De pesquisa Abertura de novas filiais Trabalho junto Aos departamentos De recursos humanos Ou serviços temporários Meu depósito Acesse o site Meudepósito.net No facebook Facebook.com Barra Meudepósito.net Ou ainda ligue Para 3442 9555 3442 9555 Ou ainda Mande Mande a sua mensagem De texto ou voz Para o 99883 9555 Uma hora 35 minutos Limeira Em um minuto Na Educadora Limeira Em um minuto O dia D De vacinação Contra a gripe Será neste sábado 13 de maio Promovida pela Prefeitura de Limeira Em parceria Com o Ministério Da Saúde A imunização Estará disponível Das 8 da manhã Às 5 da tarde Em 15 pontos fixos E em 4 pontos móveis Na zona rural Nos bairros Tatu, Lopes, Pinhal E Jaguari É necessário Apresentar cartão De vacinação Devem tomar a vacina Adultos com 60 anos Ou mais Crianças entre 6 meses E menores de 5 anos Gestantes Puérperas Que são mulheres Com até 45 dias Após o parto Trabalhadores da saúde Professores Indígenas E população prisional A vacina Também é voltada Para pessoas Com doenças crônicas Ou com baixa imunidade Mediante indicação médica O público prioritário Da campanha É estimado Em 75 mil E 400 pessoas Sendo que a meta É vacinar Cerca de 90% Desse total De acordo Com a vigilância Epidemiológica Foram imunizados Até o momento 13 mil 675 idosos 2 mil 110 Trabalhadores Da saúde 2 mil E 5 crianças 567 Gestantes E 122 Puérperas Foram ainda Vacinados 2 mil 192 pessoas Com doenças crônicas E 582 professores A campanha Vai até o dia 26 de maio Ouça a Educadora No rádio Na internet E no celular E agora A opção Rádio com imagem Inscreva-se Inscreva-se no canal Da Educadora AM No Youtube Tayla Ramos Para o Departamento De Jornalismo Na Educadora Limeira Em um minuto Você Bem perto Da notícia Participe do programa As redes sociais A Unimed Limeira Acredita na força Das relações E assim como as mães Sabe muito Sobre cuidar Grave seu vídeo E torne esse dia Ainda mais especial E marcante Para sua mãe Acesse Amoremcuidar.com Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o nosso plano Atenção Se você se envolveu No acidente de trânsito E se machucou Você tem direito A receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser Menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa Ou errada Que mesmo assim Recebe a indenização O seguro DPVAT Indeniza A todas as vítimas De acidentes automobilísticos O seguro DPVAT Paga até Treze mil e quinhentos reais Que você recebe Em um mês Vá até A esperança seguro DPVAT E informe-se Avenida Antônio Ometo Oitocentos e trinta e seis Vila Cláudia Cinquenta metros Abaixo da Santa Casa Só a esperança DPVAT Paga mais Educadora O que você quer A Farmavip tem Anticoncepcionais Com até trinta por cento De desconto Medicamentos genéricos Com até setenta e cinco Por cento de desconto Isso mesmo Setenta e cinco por cento De desconto em genéricos E não para por aí Medicamentos populares A partir de noventa e cinco centavos Noventa e cinco centavos E ainda Medicamento para hipertensão E diabetes Com preços Muito baixos Consulte a lista de produtos E comprove Barato mesmo É na Farmavip Sua saúde Tem endereço certo Rede Farmavip Para saber qual a Farmavip mais próxima Ligue 3444-1001 Campanha do Agasalho 2017 O Agasalho que você doa Aquece quem precisa Colabore com roupas Agasalhos Calçados E cobertores Em boas condições de uso Procure um ponto de coleta Mais próximo Até trinta e um de maio E faça este ato De amor E cidadania Realização Fundo Social De Solidariedade CeproSom E Prefeitura de Limeira Apoio Educadora AM A Madeireira Tatuibi Tem o disque grátis Basta ligar para 0800-771-0055 E aproveitar preços assim Viga 6x12 8,21 metro Tábua 30 centímetros 5,31 metro Caibro Só 3,70 metro Telha Romana Só 900 reais Humilheiro Madeireira Tatuibi Rua Ângela Salviate 83 Jardim Novo Horizonte 3442-17 355 Ou 3442-4553 Entregas em Limeira e região Sem cobrar frete Educadora Educadora A mais ouvidas Educadora Agora, de volta Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Hora 41 minutos O Eric Souza Moraes O Eric Souza Moraes ganhou o outro par de ingressos para o jogo da Inter Sábado agora Sábado agora No Limeirão Vai, Leão Leão Que precisa da vitória para subir No telefone, a ouvinte Neuza Quer falar sobre Lula e Moro É isso? Alô, Neuza Boa tarde Alô, boa tarde Você fala de onde, Neuza? Boa tarde a todos que estão aí Eu assisti ao senhor Lula ontem Eu passei mal O juiz Muito educado Uma voz maravilhosa Se for o senhor O senhor já mandava prender Naquela hora Que ele falou assim O senhor falou com o fulano de tal Não falei O senhor falou com o fulano de tal Não falei Bom, o senhor quer que eu fale Eu falo Falei Aí Você viu que ele se referiu ao triplex Que ele falou que são três casas Minha casa, minha vida Uma em cima da outra Que aquilo não é triplex É dizer Diminuiu os coitados Que tem Minha casa, minha vida É um absurdo, né? É um cara de pau, né? Ó o vagabundo Ó o vagabundo É um triplex Que custa um milhão e oitocentos mil reais E foram gastos Mais um milhão e duzentos mil Em reforma O triplex custou Três milhões de reais Nenhum centavo saiu do bolso dele Para ele não serve Não tá bom Mas dizer que são três casas Minha casa, minha vida Uma em cima da outra É um tremendo cara de pau, né? É um tremendo cara de pau Jogou tudo nas costas da mulher Que não pode resolver nada Você acha que você manda vender Um empreendimento que você tem E não se comunica com o seu marido? Né? Quer dizer, a coitada não pode mais responder, né? Coitada não Mas é uma drama também Tá bom, Neuza Muito obrigado pela sua participação Não é porque ela morreu, não Participou dos assaltos Obrigado por participar conosco Uma boa tarde pra você Eu precisava desabafar que eu não tenho zap zap Tá bom, tá feito o seu desabafo Muito obrigado, foi um prazer ouvi-la Uma hora e quarenta e três minutos Pra terminar, Tayla Ramos Boa tarde a todos No WhatsApp da Educadora Precisamos de ajuda Meu nome é Fátima Lombardi Eu moro no Jardim Ipanema Já fiz reclamação na Prefeitura Mas não adiantou nada Ela manda aqui no WhatsApp da Educadora Fotos da Rua José Pintaremos É isso mesmo? Tem a família Pintarelli Pintarelli Pintarelli, acho que é, né? Corretor deve ter Pode ser Agora eu fiquei em dúvida Se é Pintarelli ou Pintaremos De fronte ao número 478 É uma área verde da Prefeitura Inclusive com parada de ônibus Não há condições dos pedestres passarem Não tem calçada Onde tem, como as fotos mostram As árvores não são podadas As árvores da área verde Temos de andar pela rua Que é muito movimentada É uma rua de mão dupla Essa rua liga o Jardim Ipanema Com o Jardim das Palmeiras Caio, a gente vai encaminhar Essa solicitação à Prefeitura Fazer essa ponte E se possível também A gente vai pessoalmente Até o local Com o repórter Cidadão Vamos mandar o repórter Cidadão Para o local Para acompanhar a reclamação Da nossa ouvinte Fátima Lombardi Até amanhã, Taylá Até amanhã, Caio Até amanhã, Bruno Até amanhã, ótima quinta Até amanhã, Nani Camargo Tchau, Caio Até amanhã Você vai participar do programa amanhã De novo? Vou participar amanhã Convite aqui das meninas Porque você não vem Elas pediram para que eu vinha Dar uma ajuda aqui Até porque também teremos Um amigo nosso falando aqui Que é o presidente Daril Corrida Daril, né? Exatamente Então a gente vai estar Participando aqui Amanhã do programa Eu vou fazer um potresto aqui Como diria o... Potresto? Olha Eu não almocei ainda São 15 para as duas Eu fiz a participação no programa Ou lendo essas ofertas Do Mangério Marques O tempo todo Com essas delícias Eu estou... Faminto, né? Não, eu estou tremendo De fome aqui Então vamos comer Vamos almoçar Porque o Padre Danilo Chegou com tudo Para apresentar o seu programa Está meio luzco-fusco hoje, Padre? É Parece que o Padre está meio cabisbarro Você já viu esse homem luzco-fusco? É Com esse brilhantismo de comunicação que ele tem Não fica luzco-fusco nem que... A vaca tuça, né Padre? Aquela malaiada que fica pegando no seu pé, Padre? Toda hora que é alguma coisa Eita, fela Então, Carlos Alberto volta amanhã Eu volto na segunda-feira Tenham todos uma excelente tarde de quinta-feira Uma excelente sexta Um excelente e um surpreendente final de semana Até segunda, pessoal Na sequência, o Padre Danilo Tchau, pessoal Boa tarde Educadora Tchau, pessoal